Agora vamos colocar a harmonia. Você fez todo aquele processo lá, lembra-se? Essas aulas é para você cumprir elas em uma semana. Não é para você ir fazendo um dia e depois já seguir na outra, tá? Senão você vai enroscar. Agora a coisa é séria, tá? Vamos fazer então a harmonia. Primeira coisa, é importante que você revise as escalas. Todas as escalas de Lá maior. As escalas de Lá maior. Segunda escala. Todas as escalas de Lá maior, inclusive a escala. No quarto par. A escala uníssona aqui, ó. Quarto par na 5. Na 7. Terceiro na 5. Terceiro na 6. Segundo na 5. Segundo na 7. Primeiro na 4. E primeiro na 5. Lá, 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 C, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Sol, Fá, Mi, Ré, Doce, Lá. Importante revisar todas as escalas e os acordes. Revisou? Vamos lá. Primeiro vamos fazer a parte harmônica. Você vai... Já gravou a letra. Agora vamos fazer só a parte harmônica. Tá? Vocalize do solo. Fá, Pá, Pá, Pá... Pá, 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 Pará, Pará, Pará... Sobre as margens de uma estrelada, uma simples pensão existia A comida era de caseira, infantil, caipira, barato do dia Proprietado, homem de respeito, ali trabalhava com sua família Cozinheira era sua esposa e a garçonete era uma das filhas Solo e depois entra de novo e aí só vai repetir isso, ok? Toca essa harmonia, grave bem essa letra Na próxima aula vamos fazer o solo e completar a música Reparou que aqui nós vamos ter um Lá com sétima Revisando aqui com o Ré, ó Revisando, revisando não, revisando com o Ré aqui, ó Tá? Treina bem isso Se sua viola é ruim, tá com as cordas muito altas Vai doer a sua mão É nessa hora que eu falo sempre Agora você vai decidir se você vai ser um violeiro ou não Porque agora a coisa pega E já começa a pegar aqui se sua viola for ruim Se sua viola tiver com as cordas muito altas Quando você for fazer isso aqui vai doer a sua mão Então você vá com calma Vá com calma Treine com calma Começou a doer, para Vorta no outro dia Tenha paciência, né? E se a viola tiver com as cordas muito altas É bom até rebaixar o rastilho, né? Aí ela vai, se ela vai começar a trastejar É melhor que ela trasteje Do que ela machuque sua mão Tá bom? Eu sempre falo isso, meus alunos Você tem condição de comprar uma viola nova? Não Então, baixa essa viola aí Mesmo que ela fique trastejando É melhor nessa fase Ela trastejando Mesmo que você não está tocando Não está fazendo show Não está fazendo nada Você está aprendendo E do que ela machucar a sua mão Tá? Abraço, velho Até a próxima aula E... Tchau